Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal Hoje estamos aqui, Novo Biratã, acabamos de acordar aqui Agora é de manhã cedo né, umas 7 horas agora Acabamos de acordar aqui, bora fazer mais um carregamento De Novo Biratã, estamos aqui na lateral do poço parado aqui O poço é bem aqui, aí estamos aqui na lateral da rua Aí ó, tá eu aqui, o André ali, safadão Tem mais carreta, mas tá pra frente Aí dormimos aqui, chegamos aqui era madrugada, eram as 2 horas da manhã Não, 1 e meia, então chegamos aqui Aí, vamos aqui Vamos pesar ali na frente ali Vai pesar ali na frente ali Pra descer pra carregar Acabamos de tomar um café ali E bora ali pro secador Ah, você não tomou café não? Não, mas você tomou café na sua casa, não foi? Foi Ah, então também, então tomou Olha o Andrézão, viu? Pra comer meu nome é Cassiano, pra trabalhar é Cassiota Aí foi pronto Caramba mesmo, hein? Rapaziada, nós tomamos um café ali rapidão Mas rapidão mesmo Porque senão nós ia levar a capa dos outros que tá pra trás, hein? Safadão é parceiro nosso Ele pegou e encostou e ia atrás de nós Não deu a capa Os outros que tá pra trás Ficassem rolando Ia tudo passar na frente Ainda tomou um café rapidinho ali Enquanto isso fazia ar no caminhão E bora lá pesar Pra ver onde ia o carregamento Isso aí Bora lá Ai, ai Tirar a botina aqui Aí ó, tamo aqui dentro do secador já pra pesar Os outros meninos Tem alguns na frente, né? Igual eu falei A maioria tava pra trás Eles desceu já pra fazenda Nós ficou ali tomando café ali Aí ele já veio aqui, pesou e desceu pra fazenda O André tá embicado pra balança ali Só tá esperando o cara Dar a ordem pra subir Pra nós pesar E acelerar Pra fazenda Pra fazer o carregamento Então é isso aí Tamo aqui hoje Novo Piratã É o pau Aí, eu acabamos de Acabei de pesar ali Esperar o safadão pesar agora Pra nós achar a fazenda Eles não sabem onde que é Os meninos tavam na frente Já pesou Bora Saber onde que é agora Aí ó Tamo aqui Eu já falei no vídeo passado lá Vai lá ó Meninão Tá com o canal lá André GBS 071 Olha lá Tá fazendo o vídeo também Ó Aí ó Ai caramba É isso aí rapaziada Os meninos mandou localização Pro André ali Da onde é a fazenda É Aí né Bem aqui pertinho na rua aqui Vamos Vamos lá Daqui a pouco Só esperar o safadão Ah não Já até pesou lá Já pesou lá Bora ali sair Em busca Do carregamento agora Andrézão perdeu a tampinha do ar lá Relaxado Caramba Já vem o frentista Não apertou a tampinha Só apanhou Acabar Bora lá Ó Tamo chegando aqui na fazenda Bem pertinho da rua Vixe Bem Bem pertinho da onde nós pesou ali mesmo Lá tá o Zé Aurinha encostado Aí segundo vem o Caeta do Zé Aurinha também né Só que o Lebrão que tá com ela Como vocês estão acompanhando aí no canal dele também E o terceiro é o truquinho é o parceiro Nós chamamos ele de parceiro né Mas o O O nome dele é Jair Hoje Tio É um confinamento grande Deixa eu ver aqui Com o André Com o André quer no rádio aqui Pera aí Aí ó Já começou hein Tá patinando ali ó Ó o safadão aí já também ó Aí meu Deus do céu Já começou Já conversou de barata Bom dia parceiro Tá bom Beleza Tudo certo Ô Broquei é isso madrão Ele deixou afundar Já atolou também Já ficou Acabou por cedo Acabou Acabou por cedo Rapaziada eu fiquei Eu fiquei Patinando aí ó A cara do Do meliante Cagada Ó Eu entrei aqui ó Grisada ó No espaço do André ó Entrei bem aqui ó Bem no comecinho Aí eu já vi que ficou patinando Aí eu voltei Broqueei ele Voltei de ré Parei aqui Aí o cabra me entra Desse lado Ô Meu Deus do céu Gente Não dá cara Esse tipo de coisa Não dá Brincadeira Mas é Daqui a pouco Ele sai daí Nós puxamos ele É rapaziada Teve jeito não A gente ficou mesmo Agora o menino Desceu do caminhão Mas dá um né Só pra galera fazer vídeo Ô meu Deus do céu Só pra fazer vídeo Gente Não falou isso não Cara Caralho Acabou de falar ali Que é só pra fazer vídeo Ó Ai meu Deus Olha aí Situação do boiadeiro Ó Acabou com tudo Afundou a tração Já começou a afundar Ó A tração Mas é Acho que o André Vai puxar ele ali O cabo ali Se eu vim aqui Eu não vou puxar ele também Se eu vim aqui Eu já fico atolado também E do André Traçado né Tem querendo ou não Tem mais um Um pouco de recurso Vamos ver aqui Aí ó Eu já achei o título E a capa do canal Safadão O QRA dele é Safadão É Wesley Sem Safadão Aí É Safadão Safadão Ficou atolado Meu Deus do céu Meu Deus do céu Boiadeiro Como eu expliquei pra vocês Eu entrei Não foi Aí o meliante Me entra Depois Ô gente É que eu lembrei Que Quer dizer Eu esqueci Que Trabalhava com a mão traçada Né Ó Tá bom então Caramba É assim mesmo Vamos puxar ele aqui Daqui a pouco Pouso Deixar ele aí Deixar ele de castigo Um pouquinho aí Daqui a pouco Nós puxamos ele Aí onde eu entrei Foi bem aqui Aí começou a patinar Eu já voltei pra trás Nós estamos parados ali Acabou Aí ó Amarrou Põe o cabo aqui Desamarrou o cabo Lá de cima da gaiola Mas eu falei que fui eu? Ô meu Deus do céu Aí ó Acabou de apanhar aqui E põe lá Vai deixar já Já apanhado o cabo Já Vai ser mais fácil Aí depois A hora que for assim Quando eu for liberando Ali a curvinha ali Né Vai pro curral Aí já puxa Vai direto Porque ali também Tá patinando É grama ali também Aquela graminha Sem cascalho Aí já Já puxa direto Vai lá e já dá o balão Já O do tio Ô barba Chapéu Ô bicho Você tá usando meu chapéu Cara Rapaz Ô Segredo que esse cara Eu comprei esse chapéu aqui Aí esse cara Falou assim Não Eu não uso chapéu Não uso chapéu Não sei nem pra que Que você comprou isso aí Você também não Bruno Não Negativo Mas eu tava usando chapéu Eu tava usando chapéu Aí o cara O cara O cara pegou o chapéu Usou Ainda depois Fica falando mal Ainda do chapéu Ainda Ah Um perigo Eu sei que Que fez isso aí Rapaz Olha lá Todo boiadeiro Tem um chapéu Nem tem chapéu O que você tá falando Eu sou boiadeiro Ah tá É um baú Aqui ó É um baú Olha lá o chapéu Todo boiadeiro Tem um chapéu Do painel Todo boiadeiro Que boiadeiro Que cagada sombra Suas fotos Todo boiadeiro Tem um chapéu No painel Todo Olha só o pauzeiro Da BR-53 Belém Brasília Olha Pra começar o estilo Do boiadeiro Falando psicológico Os fracos Boiadeiro Caramba Caramba Aí ó O tio Zé Já encostou Já carregou ali O Lebrão Tá encostado aí Agora Olha lá O menino lá Vamos começar A carregar A dele agora Safadão Já tá lá Em cima Da carreta Vou começar Carregamento É o confinamento Aqui ó Não sei se o cara Que gosta Que filma Ou não Mas O confinamento É ali Olha lá Começou O carrego Começou Já tinha começado Já carregou Até um 50 boias Vão levar Eu acho Que eu sou 46 Deixa eu mato Um pouquinho Pra ver Aí ó Vai puxar agora O André Tá fazendo O ar ali Safadão Vai entrar Pra dentro Do caminhão Dele O Lebrão Já terminou De carregar Lá Os outros Meninos Não veio Pra trás O rapaziada Porque não tem Espaço Aqui Aí eles Estão aguardando Lá no secador Não é pesou Aí por isso Até agora Não chegou Ninguém Só nós Não chegou Os outros Meninos Pra trás Eu acho Que agora Vai Ó Tá patinando Lá também Eu acho Que não vai ser Tão fácil Assim não Não vai não Jovem Vai ter que puxar De ré Ô Não vai não Fica patinando Não vai não Safadão Vai afundar mais Pô Vai afundar mais Zero Vai puxar Se ele é Tá Não vai Não vai Não vai Não vai Pera aí Faça pra trás Aí ó Tirou o cabo Ali Até o André Ficou patinando Agora Já não tá puxando Mais ninguém Até ele Já não tá querendo Saída aí Mais Aí ó Patinar As quatro Por quatro André De safadão Atolado É É rapaziada Também ficou Começou a afundar Vé Começou a afundar Mas ele sai Vai 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 no embalinho Vai no embalinho Segura ele aí Segura ele pra trás E vem no embalo É Mais um que ficou Mais um que ficou Começou rapaziada Aí ó Começou a chuvarada É assim mesmo Não dá nada Até o traçado Ficou É ó Patinando Quatro por quatro Ó Ah não Aí sim Agora vai Eu sei Empurrando Agora vai Que caralho Bicho Aí ó Batendo inchado Inchado não Né Inchadãozinho Sempre é bom rapaziada Carregar um enchadãozinho Desse aí Você faz sempre Desde quando nós Sem a carreta Eu tenho esse Enchadãozinho Aí ó Lebrão vai Puxar o Safadão aqui Lebrão ou Zé Orelha Não sei qual que é Dos dois Esse não vai puxar não Então Beleza Eu vou encostar lá Para carregar Rapaziada Eu estou encostando Aqui para carregar É Não sei O trator Vai vir ali Puxar eles Não sei Se vai dar Se vai Deu filmar ali Para vocês Puxando eles Porque eu vou Encostar aqui Para carregar O André Está na minha frente Mas ele está atolado Aí eu vou Eu vou encostar aqui Para carregar Vamos ver Até quando eu carregar Se o trator não veio Aí eu filmo ele para vocês Gostou? Aí até o princípio Eu acho que Vai ficar sem a filmada Dei saindo aí Vamos ver Olha lá O André está patinando ainda Tentou rapar lá Com a enxada Com o enxadãozinho Mas ele está patinando ainda Vamos ver aqui Aí rapaziada Estamos carregando aqui O caminhão O trator já chegou lá Para puxar lá Não vai dar Deu mostrar lá para vocês Que eu estou carregando aqui Os caras Não querem parar o carregamento Aí não tem jeito Para carregar uma carreira Tem que ser em dois Um cara sozinho não carrega Mas é Vou ver se o safadão Filma para mim Vou dar um grito nele aqui Aí o safadão vai filmar Ali para mim Ele está vindo ali Ele vai filmar aí Para mim O safadão vai Travar 16, 20, 19 Olha lá Aguada aí Aí você está filmando Se aperta de novo Aí vai parar de filmar Se parar de montar Carregando aqui em cima O boi é gordo Aí como que é aqui Safadão ainda está ali Para puxar ainda Aí ó Mas é desse jeito aqui Confinamento ali Frente ali já está carregado Está com sete boi Vai voltar André Boi Um E boi Baixa Aí ó O safadão ainda está aí Atolado Trator não puxou ele ainda Estamos carregados já 46 boi Apertado menino 46 boi Ficou arroiado aí dentro Boi marruco mesmo Deslarga o boi Aí ó Meliante ainda está Atolado ainda O cara não vai puxar você não Olha o trator aí Vou puxar ele Bora Você mete marcha no trator Eu vou aqui Bora Ai ai Acabei de fazer um minuto aqui Vou estar carregando o André lá Vai de baixo Aí ó Deu para mim filmar isso aqui O outro safadão filmou para vocês Deu para mim filmar isso aqui Nós ia amarrar o cabo lá em cima da gaiola O menino vai puxar agora aí Vamos filmar para vocês aí Pediu para deixar o Trator O caminhão desengatado Só o trator arrastar ele só O caminhão nem precisa Do caminhão fazer força Porque a marcha do trator E a marcha do caminhão Não acasala Entendeu Olha o safadão acelerou Está patinando lá Agora vai Saiu Fé nem força Pronto Pronto Olha o menino Põe o farol de LED Na frente Deu boa Vou lá amarrar o cabo agora Em cima da gaiola Está ali Antes que eu esqueça Vou levar um minuto ali Vou lá amarrar o cabo Ele já puxou também Só o filé Boca deu boa Rapaziada Estamos saindo daqui Da fazenda Menino Ficou só o safadão Para carregar lá O cara da caminhão está ali Meio agoniadinho Queria aqui Que já subisse lá Para pesar Para os outros Que estão lá em cima No secador Descer Porque ali não cabe Todo mundo Aí eu vou subir Os meninos Vai ficar ali Só terminar de carregar O safadão lá Rapidinho Aí ele já sobe também Estradinha aqui É bem Não tem cascaia nenhuma Bem lisinha aqui Vai de boa Bora Rapaziada Acabei de sair daqui Da balança Para quem acha Que o boiadeirão Da leve Pesei ali Acabei de pesar ali 46 boi Deu 57,760 É Não é leve não É pesado Se for ver Pelo LS Dá até excesso Aí igual eu falei Os outros meninos Ficou lá Mas daqui a pouco Está vindo aí Já para pesar Aí eu vou Indo andando Dá para esperar ali Exatamente eu e o barbo ali O barbo está mexendo o telefone Vamos lá Fazer o descarregamento É pesado 57, hein Imagina Estamos chegando Exatamente no Boa Carne Exatamente nós três Os meninos Aquela hora que nós saímos de lado Novo Viratão Os meninos alcançam eu Ali no Sinop Estão me vindo Estão me vindo os três juntos aqui Eu estou na frente Safadão atrás de mim E o André Mais para trás um pouquinho Estamos chegando agora Ui Meu Deus do céu Está roiado Está roiado Cheio de mariçoca Vai acabar Vamos entrar ali para dentro Já eu volto com vocês Estamos aqui dentro já Vamos puxar para frente Vai desocupar a passagem do lavador ali Vou chamar um pouquinho para frente Fala comigo Tem que ver Acredito Rapaziada Estou Embicado já para descarregar Está descarregando Nelson lá De 1620 azul Eu já vim aqui Deu o balão ali Já estou embicado Para descarregar Saindo daqui Eu não vou para o colíder Eu vou pegar Sentido Sinop Novo Para baixo ali Vou lá no O Ipiranga Carregar amanhã É Aí eu não vou Tem óleo Que dá para mim ir lá E Qualquer coisa Eu vou para frente também Aí meu pai está trazendo Uma roupa ali para mim O figurista é pertinho Com o líder aqui Aí meu pai está trazendo Uma roupa ali para mim Para nós acelerar Eu juntamente o Barba Positiva Encostando aqui de ré Agora aqui Já o vórtico 6 Rapaziada Já saí ali do figurista Estou Acelerando aqui Agora na Próxima viajada Nem fui lá No colíder Lá em casa Vamos ali Adiantar Essa viagem aqui Para nós na outra Não ficar tão para trás Nós na Próxima viagem Nós vamos carregar Lá em Juara Uns cento e poucos Carmes de chão lá E é Quinhentos e poucos E quinze e quinze Pui No mesmo dia É uma parte de carreta Aí nós vamos adiantar Essa viagem agora Para amanhã chegar mais cedo aqui E mais cedo Porque é bastante chão E aonde eu vou também agora É um pouco longe Mas vai dar certo Então é isso aí Já descarreguei aqui Sair do figurino Vou deixando esse vídeo por aqui Se inscreva no canal Deixe o seu like Seu comentário E compartilhe aí Para estar nos ajudando Beleza? Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Obrigado.